E atenção motoristas, o trecho da BR-459 em Senador José Bento, no sul do estado, não tem data para ser liberado. É que as obras devem começar em fevereiro. A rodovia liga Poços de Caldas a Pouso Alegre. O trecho da BR-459 em Senador José Bento foi interditado no último sábado e a previsão seria que as obras começassem nessa semana. Mas segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem DR, o reparo deve ser feito pela empresa vencedora da licitação. E o trabalho só deve começar em fevereiro. O local está com rachaduras e fissuras, além de risco iminente de novos deslizamentos. O trecho liga Poços de Caldas a Pouso Alegre, com um fluxo intenso de veículos pesados. O problema começou na primeira semana do ano, após um deslizamento de terra que invadiu a pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trecho está sinalizado com rotas alternativas. Mas moradores alertam que quem precisa seguir até Poços de Caldas, evitem o atalho do trecho conhecido como Boca da Onça. Por causa das chuvas em excesso, a estrada está em péssimas condições. A PRF orienta motoristas a utilizarem a rodovia MG179 e BR267 com rotas seguras. A PRF orienta motoristas a usava em primeiro lugar. Obrigado.